O Barcelona conseguiu reverter o placar mais impossível da história. Um verdadeiro milagre aconteceu no Camp Nou. Eram apenas as oitavas de final da Champions League de 2016-2017, mas o sorteio já separou um confronto histórico. O PSG de Cavani, Verratti e companhia, contra o Barcelona do trio MSN, mas a primeira partida foi bem diferente do que muitos imaginavam. O Paris Saint-Germain fez um 4x0 imponente, e que ficou barato, já que podia ter feito mais gols. Para muitos, o Barcelona já estava fora da competição, mas havia um cara que não tinha desistido, Neymar Júnior. O jogo de volta foi no Camp Nou lotado de torcedores, que acreditavam na virada. Logo no começo, o Soares fez esse gol de cabeça. Algum tempo depois saiu esse gol contra, e o Barça foi para o vestiário, depois do primeiro tempo precisando de mais dois gols, para pelo menos levar o jogo para a prorrogação. E logo o terceiro gol veio. Neymar sofreu esse pênalti, o Messi converteu. Eles só precisavam de mais um gol, quando isso aconteceu. Isso foi um balde de água fria nos torcedores. Como existia a regra do gol fora, o Barça precisava agora marcar mais três gols, se quisesse se classificar, e não tinha mais chance de prorrogação. Mas Neymar ainda não tinha desistido. Ele começou a maior virada de todos os tempos, com esse super gol de falta. Alguns minutos depois, ele marcou esse outro gol numa cobrança de pênalti. E aí, o placar estava em 5 a 1. O Barça só precisava de mais um gol para conseguir a virada histórica, e faltavam apenas alguns segundos, para o jogo acabar, quando a bola caiu nos pés de Neymar. E no último minuto, o milagre aconteceu. Mas essa não foi a melhor virada da Champions League. Um milagre aconteceu na final em Istambul, na melhor partida que o futebol já viu. Na época, Liverpool e Milan eram duas potências do futebol. O time inglês tinha Gerrard, Xabi Alonso e Carragher, que eram as principais estrelas do time. Mas eles ainda estavam abaixo do Milan, que era o favorito ao título. Os italianos tinham um dos elencos mais fortes de todos os tempos. Dida no gol. A zaga era formada pela dupla lendária Nesta e Maldini. O meio campo tinha Seedorf, Pirlo e Gattuso. E no ataque, ninguém menos que Kaká, Shevchenko e Crespo. E esse time lendário fez valer o favoritismo. E começou melhor. Os caras terminaram o primeiro tempo da final ganhando de 3 a 0, com um gol saindo no primeiro minuto de jogo. E com esse golaço do Crespo. Para muitos, o time de Ancelotti ganharia mais uma Champions com facilidade. Mas foi aí que o milagre começou em Istambul. O herói dessa partida foi o goleiro Dudek, que muitos torcedores do Liverpool odiavam. Geralmente, o goleiro não ia bem nas partidas. Mas nessa final, ele agarrou demais. Começando com essa superdefesa na cobrança de falta no início do segundo tempo. E aí, começou a reação dos Reds. Primeiro com esse gol de cabeça. Dois minutos depois, o segundo gol saiu após essa pancada de fora da área. E de repente, os torcedores começaram a sonhar com a virada. Só mais alguns minutos depois. E esse pênalti foi marcado e convertido por Xabi Alonso. Em apenas 15 minutos, o Liverpool conseguiu empatar a decisão. O resto do jogo foi uma pressão absoluta do Milan. Para tentar marcar o gol da vitória. Mas Dudek estava inspirado. A partida acabou indo para os pênaltis. Onde o brasileiro Serginho perdeu essa cobrança para o Milan. E depois, Dudek apareceu duas vezes para agarrar as cobranças de Pirlo. E foi assim que aconteceu o milagre de Istambul. E foi assim que aconteceu o milagre de Istambul. Mas existe uma partida que aconteceu no Brasil. Que foi um verdadeiro duelo de gigantes. Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. Quem foi o vencedor? O jogo teve de tudo. Gol por baixo da barreira, hat-trick. Goleiro batendo embaixadinha. E tudo aconteceu em um jogo do Campeonato Brasileiro. Entre Santos e Flamengo. O time de Neymar terminou o primeiro tempo ganhando de 3 a 0. Com um golaço do camisa 11. Que inclusive ganhou o prêmio Puskas daquele ano. Aí o Neymar. Protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Gol! O time de Ronaldinho ainda teve a chance de diminuir a desvantagem. Mas o atacante perdeu esse gol embaixo da trave. Mas foi só no segundo tempo que o bruxo mostrou que Neymar ainda tinha que treinar muito para conseguir o superar. Ele começou a reação do time de Ronaldinho com esse gol. Alguns minutos depois, o segundo gol saiu. A torcida começava a acreditar na virada. Quando um pênalti foi marcado. E o impossível aconteceu. O goleiro não só defendeu. Como fez isso? Direito! Felipe! O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. Elano perde o pênalti! Ronaldinho aproveitou o bom momento. E fez esse cruzamento impecável para o atacante marcar o gol de empate. O único problema para o bruxo é que do outro lado havia um Neymar que também queria ganhar a partida. O cara fez esse golaço para colocar seu time de novo na frente do placar. E foi aí que o Ronaldinho ligou o modo bruxo. Depois dessa linda jogada. O craque sofreu uma falta e fez mágica na hora da cobrança. O jogo estava empatado novamente. E pouco tempo depois, o bruxo apareceu novamente para marcar um hat-trick e virar o jogo. A partida foi tão épica que virou notícia no mundo inteiro. E inclusive fez o Barcelona se interessar pelo Neymar. Como um possível sucessor do Ronaldinho. E falando no Barça, eles fizeram parte de outra virada épica. Mas dessa vez foram a vítima. Uma das semifinais da Champions de 2018 e 2019 foi entre Barcelona e Liverpool. Um confronto que tinha tudo para ser equilibrado. O único problema para o time inglês é que Messi acabou com a primeira partida. Marcando esse golaço de falta. E comandando o Barcelona num 3x0 surreal. O pior de tudo é que na partida de volta. O Liverpool tinha um monte de desfalques. Do seu trio de ataque mágico. Só o Manet tinha condições de atuar. Firmino e Salah assistiram o jogo da arquibancada. Mas desistir nunca foi uma opção para o time de Jurgen Klopp. Logo aos 7 minutos. Origi fez esse gol. Depois disso, o Barcelona começou a pressionar. Mas o segundo gol da partida foi marcado pelo Liverpool. No início do segundo tempo, o Idinaldo marcou esse gol. E agora o Liverpool precisava de mais um gol para passar para a final. E ele aconteceu num dos lances mais geniais da história do futebol. Alexander Arnold viu uma brecha na defesa do Barça. E fez essa super cobrança de escanteio. Deixando o Ori de sozinho para marcar o gol da virada. Esse foi o início do fim para o Barcelona de Messi. E foi o jogo que colocou o Liverpool na final da Champions. Onde ganharia do Tottenham. Mas o futebol inglês tem um jogo ainda melhor que esse. Uma partida que deixou os torcedores malucos. Era uma semifinal valendo vaga na Premier League. E apesar de ser um jogo da segunda divisão. Provavelmente, é o jogo mais emocionante da história do futebol inglês. A partida foi entre Leicester e Watford. O primeiro confronto terminou em 1 a 0 para o Leicester. Ou seja, o Watford precisava vencer por dois de diferença. Para se classificar diretamente. O Watford começou melhor e abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. O Leicester se defendia como podia. E tentava explorar os contra-ataques. O Watford ainda conseguiu fazer outro gol. E a partida estava em 2 a 1. Mas eles precisavam de mais um gol. O tempo passava e a tensão aumentava. E aí? Um desastre aconteceu para o Watford. Aos 41 minutos do segundo tempo. O árbitro assinalou um pênalti duvidoso para o Leicester. Era a chance de ouro para os Foxes garantirem a vaga na final. Mas é nos piores momentos que os heróis aparecem. Knockert foi para a cobrança. E bateu no canto esquerdo do goleiro. Que fez esse milagre. Mas antes que pudessem comemorar. A bola sobrou. E o atacante chutou novamente. E isso aconteceu. Mais uma defesa incrível. O que aconteceu em seguida foi surreal. O Watford recuperou a bola. E partiu em um contra-ataque rápido para fazer a história acontecer. O Florester. É o Hulk. Deedee! Foi um gol incrível. Que levou o estádio Vicarage Road à loucura. Os jogadores do Watford correram para comemorar com a torcida. Que invadiu o gramado. Os jogadores do Leicester caíram no chão. Inconsoláveis. O árbitro apitou o fim do jogo logo depois. O Watford estava na final dos playoffs. Com aquela vitória épica. Esse foi um dos jogos mais emocionantes e inesquecíveis da história do futebol inglês. O τι. O watford. Onde está o feliz. A CIDADE NO BRASIL